Mais um acidente com vítima fatal em Teresina, dessa vez aqui na região leste da cidade. Já próximo aqui à Avenida João 23, temos aqui já policiais da PM Piauí. Muito sangue também aqui no local. A gente pode ver aqui que tem uma motocicleta já aqui ao chão, o corpo coberto. Comandante, as informações que a polícia já conseguiu colher sobre esse acidente aqui, por gentileza, comandante? Então, a gente recebeu informações via rádio, que devido ao acidente aqui, chegando aqui no local, foi constatado. E o dono do caminhão ficou aqui, com esse cidadão aqui. Primeira informação, quando ele deu por conta, a moto já estava dentro do pneu. Então, a maioria das informações foi o seguinte. O senhor tem informações sobre a identidade da vítima aqui no caso? Ok. O mesmo é Miguel Banegas, de três anos. O mesmo é colombiano. No caso, ele é colombiano, a vítima fatal desse acidente, não é isso, comandante? O rapaz saiu dali na picape, entendeu? O rapaz vindo na mesma direção da moto, no mesmo sentido do caminhão. Aí, quando o rapaz saiu, aí o rapaz colidiu com o carro lá e terminou parrando no caminhão, na lateral do caminhão ali. Então, no caso, o rapaz colidiu com o carro mais à frente e bateu no carro do seu caminhão. Acabou colidindo com o seu caminhão, né? Exatamente, na lateral do caminhão. Pois tá ok. O capacete dele tá lá de baixo, mas foi que caiu na hora do acidente. Na hora do acidente. Foi a cabeça dele que caiu de baixo. Tá ok. Muito obrigado pelas informações. Após perder o controle da motocicleta, acabou então colidindo aqui também com o seu caminhão. Temos aqui dois amigos também colubianos aqui da vítima. Eles preferem não gravar entrevista, mas eles relataram aqui para a nossa reportagem que ele não tinha familiares aqui no Brasil, aqui em Teresina, e estava há pouco mais de um ano aqui morando em Teresina.